Em sequência do tema que já abordamos na semana passada, na qual dizíamos que, por via da justiça, por via do direito, este governo não teria a hipótese de conseguir alguma coisa que condenasse a engenheira Isabel dos Santos. Não porque a Isabel dos Santos fosse uma rainha imaculada, mas a metodologia e os motos operantes como eles estavam a fazer não teriam conseguido, de facto, porque eles também têm culpa no cartório. Agora, a parte mais crítica dessa questão é a seguinte. Quando é que nós temos a justiça em Angola? Quando há um elemento flagrantemente que viola a Constituição, que diz que os juízes têm participações diretas naquilo que se foram recuperando. Nesse momento, o tribunal é parte interessante desse próprio negócio. Se é parte interessante, então estão a atropelar tudo o que era o direito, tudo o que é ético, tudo o que é razoavelmente aceitável numa sociedade. porque o tribunal deveria ser o elemento equilibrador onde o executivo perdesse a cabeça, tinha que ser o tribunal a aconselhar para que as partes encontrassem uma plataforma de entendimento para o bem do país, para o bem da nação, para o bem de todos os angolanos. Mas quando os tribunais ou os juízes entram na corrida para ganhar um pouco de dinheiro, nisso que vão fazendo de recuperação, que não é recuperação, aliás, é recuperação sim, porque esse dinheiro que eles dizem ter recuperado só beneficiou os juízes, com apartamentos, com milhões, com outras regalias, e o povo sofredor, o povo que foi de facto roubado, que foi prejudicado, aí ele se está a negar a ter uma carteira na escola. Zero. Portanto, nós estamos no cúmulo, estamos no cúmulo em que este governo, muito sinceramente, que eu esperava que tivesse aprendido com o zero dos cinco anos, está a insistir num erro que será muito fatal. Ora, se nós quisermos fazer aqui uma analogia prática, é que o executivo já anda, é lamassado, o executivo já não tem nenhuma imagem. E para agravar, agora, arrasta o sistema judiciário, arrasta os homens que deviam ser de direito, que deveriam proteger a legalidade, para o mesmo cenário, e logo nos estrangeiros. Eu tenho as minhas dúvidas se aquele comunicado poderá ter a sua eficácia, uma vez que, entre os órgãos judiciários, há princípios que devem ser obedecidos. Será que no âmbito do direito internacional privado, este tribunal que ordena os arrestos lá fora, é competente? Para certos casos complexos, nós sabemos. Era preciso fazer um pouco mais de estudo, e a semana passada nós dissemos, e aconselhamos, por via indireta, o senhor presidente da República, a ter calma, a ser mais aconselhado, a voltar, pelo menos, ou a recuar na sua decisão inicial, e a reconsiderar o diálogo como a maior e melhor maneira de resolver o problema. porque esta metodologia só coloca a Angola, mais uma vez, na boca do mundo por razões negativas, só coloca a Angola numa vergonha, só coloca a Angola em níveis de incompreensão e de analfabetismo, jamais visto. Por isso é que nós temos dificuldades. Alguém, a semana passada, perguntava, como é que o presidente Biden recebe o presidente do Congo Democrático, recebe o presidente da Libéria e não recebe o presidente da Angola? A diferença está ali, entre um e outro. Estamos a acompanhar em que o presidente Kabila, cessante do Congo Democrático, também não teve o exercício, o Alá, fabuloso. Mas, está lá a pedagogia de um presidente. A magistratura do Tisekedi está a ser uma magistratura inteligente e que não está a se mover com os outros, não está a perseguir os outros e está a trabalhar para o bem do povo congolês. Falaram do George Weahyá. George Weahyá sempre manifestou essa veia patriótica. Ele, mesmo quando jogador, aprendeu a investir no seu país, aprendeu a ajudar os outros, os seus compatriotas, sempre foi solidários. Pena que o ditador Taylor foi fazendo vida a cara ao senhor. E nós aqui em Angola temos alguém que não se farta de perseguir uma família, de perseguir um grupo, de perseguir a oposição só para ele tentar ficar sozinho. Mas não é possível. O que estamos a ver, isto é o cúmulo, porque esses anúncios não vão resultar em nada e tanto quanto o pouco que venha a recolher vai beneficiar os próprios juízes, os próprios do sistema judiciário, os próprios procuradores, coisa que a Angola não precisa. Eu, angolano, sofredor, que venho a sofrer há 47 anos, gostaria que houvesse pelo menos uma higiene intelectual em que as pessoas pudessem parar, pensar o que deviam fazer para o melhor do país. Nisto, a Isabela é angolana, a Isabela é angolana, o dinheiro é angolano, eu penso que também não é injusto que uma pessoa só fique a prejudicar milhões de pessoas em nome do interesse público. Não é possível. Nós não estamos a lhe mandatar para isso, não estamos a dizer ao presidente da república que seja pedagogo, que seja responsável, que seja, de facto, o pai, converse com os pares, converse com as partes desavindas para trazer esse recurso que é muito importante para Angola. Nós precisamos desse recurso para a nossa reabilitação, a nossa reconstrução. Nós precisamos de trabalhar aqui em Angola e aqueles recursos fazem falta sim, mas aqueles recursos desse jeito que estão sendo tratados não fariam falta aqui em Angola porque sabemos qual é o destino que vão dar. O destino, quer dizer, o grupo que se substituiu no lugar do Eduardo Santos está a fazer pior que Eduardo Santos durante 38 anos. Isto é o que me custa enquanto Angolano. É todo nosso, como disse o meu colega do painel, o dinheiro é todo nosso, a Sanangô, seja qual for a empresa, é dos Angolanos. Logo, o direito dos Angolanos não pode ser, não pode ser prejudicado. Exato. É julgado. Só por vontade de alguém que quer aparecer no mundo como sendo ditador. Nós não queremos isso.